Pessoal, o Augusto Nunes resolveu testar aquela informação que o TSE deu de que a Jovem Pan não estaria sendo censurada. Então ele falou as palavrinhas mágicas que, segundo a Jovem Pan sabe, são proibidas de serem faladas. E adivinha? Ele foi censurado. Ele tá fora no pingo dos is até segunda-feira, até depois da eleição. Vamos entender o que aconteceu, o absurdo dessa coisa toda e no final, quem se beneficia com isso? Essa notícia foi sugerida por Censura do Bem, ho, 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 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muito triste essa situação toda. O pingo nos is continua funcionando aqui, tá aqui, mas com apresentadores diferentes. Os apresentadores tradicionais, o Augusto Nunes, que é o principal deles, e a Ana Paula Henkel, não estão mais aqui. O Augusto Nunes foi explicitamente censurado, proibido de participar até segunda-feira. A Ana Paula Henkel saiu justamente em solidariedade ao Augusto devido ao que aconteceu. Então, a Jovem Pan tá continuando, o pingo nos is falando sobre a questão lá das inserções do Bolsonaro, né? Que foram roubadas e coisa e tal. Mas com outros apresentadores, uma vez que não tem como contar com os apresentadores tradicionais. Uma coisa muito triste isso daí. Olha só o que o Augusto Nunes falou, né? Eles derrubaram o Augusto Nunes, na verdade. Não foi os pingos nos is, né? Foi o Augusto Nunes. Vamos ver o que o Augusto Nunes falou aqui. Autorizado pelo TSE, então, pelo site oficial, eu digo que o Lula é ladrão, amigo de ditadores, ex-presidiário e descondenado. Autorizado pelo TSE, então, pelo site oficial, eu digo que o Lula é ladrão, amigo de ditadores, ex-presidiário e descondenado. O TSE disse que não tinha censura da Jovem Pan, então ele podia falar o que ele quisesse. Então, ele foi lá e falou, reafirmou no programa quatro expressões proibidas. Ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores. E, no final das contas, pressionado pelo TSE e por Lula, a direção de jornalismo da Jovem Pan dispensou-me no pingo dos is até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso na revista Oeste. A revista Oeste, a gente tem falado sobre ela, é uma boa revista. E, pra assistir, ouvir o que o Augusto Lunes tem a dizer, é uma ótima pedida. É aquilo que eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, explicando que não, é censura sim, não tem essa não. Dá pra ver a decisão lá do TSE, que fala com a Jovem Pan pra não usar determinados termos e coisa e tal. E eu mostrei ontem no meu vídeo que eu fiz sobre a censura do TSE, que sim, isso é uma forma de censura. É igualzinha a censura. Não tem nada. Se quaca como um pato, se anda como um pato, se nada como um pato, meu amigo, o pato é. Então, o fato de não ter o nome de censura não quer dizer nada. É igualzinha a censura. E é a pior censura, a censura prévia. Aquela que não deixa nem a pessoa escrever, nem expressar a opinião dela. Um absurdo completo isso. O Augusto Nunes deve voltar, então, só na segunda-feira, após a vitória do Bolsonaro. E a Ana Paula Henkel falou aqui, ó. A covarde e inconstitucional censura imposta à Jovem Pan pelo TSE amordaçou hoje um dos melhores e mais corretos jornalistas do Brasil. Por isso, também não estarei no programa Pingo nos Is até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso aqui e nos canais da revista Oeste. Ou seja, é lógico, a gente sabe que quem tomou a decisão de afastar o Augusto foi a Jovem Pan, mas tomou essa decisão forçada pelo TSE. Todo mundo está sabendo, está escrito na decisão lá do Benedito Gonçalves, lá do TSE. Não tenho o que dizer, foi mesmo uma pressão do TSE sobre a Jovem Pan. E aqui eu lembro pra vocês uma questão que eu já falei em outras situações também. Muita gente critica o YouTube por censurar vídeos, por dar strike em vídeo e coisa e tal. E eu falei isso mesmo na época que eu tomei strike. Eu falei, olha só, isso daí me parece muito mais pessoas que pediram para tirar o vídeo do ar. E aí o YouTube achou essa maneira de tirar o vídeo do ar, de acordo com as regras deles, do que qualquer outra coisa. Ou seja, censura de verdade é do governo. É o governo pressionando, é a justiça pressionando para você tirar o conteúdo do ar. As plataformas em si, por elas, deixa o conteúdo, quanto mais conteúdo, melhor para o YouTube. Mais anúncios, mais gente assiste. Então é isso daí, né? Um absurdo que fizeram com o Augusto Nunes. Minha solidariedade ao Augusto Nunes. Se quiser participar de um programa Gulag, ia ser ótimo. A gente bate um papo legal aqui no canal Ancapsule. E, no final das contas, é isso daí. É muito triste isso. Além disso, lembra? Havia uma questão toda sobre aquela decisão do Alexandre de Moraes, que permitia agora basicamente o poder completo do TSE para dizer o que é verdade e o que é mentira. O Alexandre de Moraes agora, ele achando que alguma coisa é mentira, ele dá uma ordem direto para a plataforma. A plataforma tem duas horas para tirar o post do ar, ou o vídeo do ar, ou o que quer que seja do ar. Então virou realmente aquele negócio, Ministério da Verdade, censura completa. E você lembra, eu expliquei por que isso não é uma mera... Eles venderam essa coisa como se fosse... Não, estamos desburocratizando o processo. O problema é que existe um motivo pelo qual o processo judicial requer polos, juízes e tudo mais. Você tem que ter o contraditório, tem que ter ampla defesa. Esse negócio de correr com isso daí só vai fazer você cometer erros. E aí depois eu quero ver quem é que vai pagar por esses erros nessa eleição. Se terminada a eleição, ganhe quem for que ganhar, a gente chegar à conclusão de que houveram excessos do ponto de vista do TSE e que isso acabou prejudicando ou tendendo a eleição para um lado ou para o outro. Como é que vai ser resolvido isso? Porque não dá tempo de fazer outra eleição esse ano ainda. Enfim, é um absurdo esse negócio. Aí o PGR recorreu da decisão do Alexandre de Moraes. Isso passou lá no STF. Mas como a gente imaginou, eu falei isso também no vídeo que eu contei esse caso, como imaginamos, a maioria no STF votou contra o pedido da PGR para suspender a resolução de fake news do TSE. Ainda não terminou o julgamento, ainda faltam pessoas para votar, mas já se formou a maioria. Então o TSE vai continuar podendo decidir o que é verdade e o que é mentira e mandar tirar do ar imediatamente qualquer coisa que seja dita por qualquer dos candidatos, por qualquer pessoa, na verdade. Qualquer um pode tirar esse meu vídeo aqui. Pode tirar o Augusto Nunes lá da Jovem Pan. Olha só que absurdo, né? E a coisa está ficando tão estranha, mas tão estranha que agora tem vários outros jornais também. O Wall Street Journal também colocou isso aqui. A esquerda brasileira tenta embaçar ou amordaçar o discurso político, ou seja, tenta censurar o que é dito na internet. Um absurdo completo isso. Está mais do que claro para todo mundo que isso é um projeto do Lula. O Lula quer controlar a internet, quer controlar o que pode ser dito, o que não pode ser dito, tal como os ditadores amigos dele, o Ortega lá na Nicarágua, o Xi Jinping lá na China e mais outros tantos por aí. Aqueles que não, aqueles ditadores socialistas que ainda não controlam o discurso na internet, só não controlam porque ainda não conseguiram controlar. Todos eles querem controlar. O Putin quer controlar, o Putin está controlando lá na Rússia, pelo menos até determinado ponto. O Xi Jinping controla na China, pelo menos até determinado ponto. E vários outros aí tentam controlar lá, a Jacinta Arden lá na Nova Zelândia também, outra ditadora também, controlando o discurso. Enfim, essa é a tristeza da posição do Lula nessa eleição. Felizmente ele não vai ganhar a eleição, mas é um fato que é um risco enorme que a gente está correndo. A culpa disso eu coloco no STF, que deixou um condenado por corrupção concorrer numa eleição. Isso é que foi o grande erro. Se você pensar todos os erros que aconteceram nessa eleição, o grande erro foi deixar um condenado, um ficha suja, concorrer nessa eleição. E está ficando estranho esse negócio do Wall Street Journal, falando sobre a esquerda tentando amordaçar o discurso político. Agora, o pessoal da Jovem Pan mesmo faz uma decisão, faz uma coluna aqui, perguntando de forma bem interessante, quem vence uma eleição sob domínio do crime, com ilegalidade, censura e mentira. E graças à informação descentralizada e distribuída, graças ao fato das pessoas estarem conversando e julgando o que está sendo feito pelo Lula, pela esquerda e pelo TSE, eu digo para vocês, a essa altura, isso está ajudando mais Bolsonaro do que atrapalhando. Estou falando sério. Não deixa de ser um absurdo. Sinceramente, não era para existir. mesmo sendo uma coisa que ajuda Bolsonaro, eu acho que o TSE deveria voltar atrás, deveria liberar todo mundo falar, deveria acabar com esses controles todos, até por perceber que eles são inúteis. O fato é, o que tem hoje, o principal ponto que a gente tem contra o Lula, principalmente para convencer os indecisos, é esse. Olha só, você não gosta do Lula nem do Bolsonaro, né? Beleza, seu direito, não gosta de nenhum dos dois. Lembra que um, você vai poder criticar, porque o Bolsonaro está aqui até agora e todo mundo pode criticar Bolsonaro o tempo todo. Aliás, a imprensa toda critica Bolsonaro o tempo todo, pelos mais diversos motivos. Lembra que, se você quiser criticar o Lula, você não vai conseguir. O Lula tem amigos no STF, tem amigos no TSE, e está fazendo já o uso de censura para impedir as pessoas de falar. Então, se você não gosta de nenhum dos dois candidatos, vote naquele que você vai poder criticar no que vem. Porque no que vem ele vai ser seu presidente. Então, é melhor você votar em alguém que você vai poder criticar, que não vai tolher o seu discurso, que não vai te proibir de falar, que não vai tentar amordaçar a imprensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.